Chegamos no último jogo da nossa temporada de retorno ao Chelsea, vamos pegar o Ferneba na final da UEFA Europa League. Lembrando que a gente nunca ganhou esse título, vai ser um título inédito se a gente conseguir ganhar. A UEFA Europa League, que na fase de grupos, o Chelsea ficou em primeiro, com 5 vitórias e 1 empate e 16 pontos conquistados. Já o Ferneba entrou direto na rodada preliminar, então ele caiu lá na Liga dos Campeões, deve ter ficado em terceiro lugar no seu grupo e ele caiu aqui para a rodada preliminar e acabou passando o Genk por 4x2 no agregado. Oitavas de final, então, o Chelsea acaba eliminando o Morussa Munchegla-Bla por 3x1 e o Ferneba tira o Celtic por 2x1. Nas quartas, a gente tirou a Roma por 4x2 e o Ferneba tirou o Slavia Praga por 3x2. Semifinal, então, o Chelsea tira o Real Cedá por 5x1 e eles tiraram o Hoffenheim por 3x1. E agora a gente vai ter esse encontro na grande final. O Lucas é o artilheiro isolado aqui da competição, com 12 gols em 12 partidas. E também é um assistente isolado com 9 assistências em 12 partidas. E o treinador resolveu botar o N com o Q de titular, muito obrigado, Pochettino e o Ansufati também. Então, assim, a gente está indo praticamente o que temos de melhor, né? O Gart no meio-campo, ele não inventou. Apesar de ter alguns jogadores cansados, ele botou o que a gente tem de melhor. Poderia ter botado ali, talvez, outro ponto esquerdo no lugar do Moreira? Poderia, mas o Moreira tem jogado bem, tá? O Moreira tem feito gols e tem jogado bem, então, tá tudo bem. O pior é botar aquele Chucky no meio-campo defensivo e o Fofana tem jogado menos que o Ansufati. Dito isso, se você não assistiu o vídeo passado da nossa carreira aqui, dá uma olhadinha lá. Porque eu falei da possibilidade de a gente ir pro Brasil, jogar no Brasileirão, em algum time. Vai ser um pouco difícil de eu fazer aqui, mas daria pra tentar instalar um mod no PC e pegar o nosso jogador e replicar lá, tá ligado? E a gente continuar nossa história lá no Brasileirão. Passar, talvez, algumas temporadas, tentar conquistar Brasileirão, Mundial, de clubes, porque, se não me engano, no mod tem isso. Então, é uma ideia que eu tô pensando, mas eu gostaria de saber aí de vocês, né? Comentem aí o que vocês acham sobre essa ideia. Dito isso, vamos para o jogo, pra grande final da UEFA Europa League. E olha só, mano, a torcida é divididinha, hein? Olha ali, metade azul, metade amarela. E vamos para a grande final. Essas paradas é da hora, né, mano? E aí, mandou bem nesse negócio da torcida, ficou bem bonitinho, mano. Olha isso, cara. Estádio dividido, né? Mas o que importa aqui é conquistar o título, hein? Mais um título que a gente não tem e a gente quer. Ó, já vamos pra cima, hein? Já dá uma... Opa! O lateral ali não deixou a gente botar na frente, não, hein? E o Fenerbahçe está pronto para o jogo. Olha, opa! Opa! Agora não, agora eu plevei. Os caras vão vindo. Ó o Modric, ele tá aí, mano. Que doideira, hein, Chelsea? Que isso? Olha a chegada deles. Boa! Mano, o Modric tá no Fenerbahçe. Que isso? O moleque foi contratado por 100 milhões de euros, libras, acho. Na vida real. E aqui no jogo, vamos dizer assim, né? Parece que não deu certo no Chelsea, né? Tá no Fenerbahçe, pô. Os caras tão marcando bem, tá? A gente consegue o passe. Vai o Tome. O Tome tocou, a gente tenta salvar o passe e o Fred roubou. Os caras chegando. Hermoso briga. Cuidado, Hermoso deu mole. Olha o chute. Pra fora. Ó o escanteio. Tirou o Ansufat. A gente já domina girando bem. Os malucos tão dando a vida, tá? Não tão deixando a gente correr, não, ó. Vem, Lucas. Traz pra dentro. Tocou bem. Ansufat. Vai, N com o cu. Ele meio que demorou, mano. Ele demorou pra entender a jogada. Boa, bola agora do N com o cu. Lucas, ajeita no Ansufat. Não deu. Linda roubada, hein? Agora. Banda no Moreira. Ansufat levou com ele mesmo. Vamos ver que o Chester vai aprontar. Por enquanto a gente não conseguiu finalizar ainda. Vem, Lucas. De fora da área. Eu jurava que o goleiro ia rebater, mano. Porque ela foi bem no cantinho. O Bernabé parece que tá um pouco nervoso, né? Não consegue ali trocar um passe agora os caras, mano. Só foi eu falar e eles roubaram fácil a bola. Olha aí, ó. O Gart mandou bem demais. Sempre dando a vida na marcação. Linda. Lucas Ansufat. O que ele vai fazer? Cruzamento. N com o cu de cabeça. Golaço. Gol. N com o cu faz. Jogadaça do Ansufat. Olha como ele cabeceou bem, mano. Tudo bem que o meu goleirão não esticou o braço, né? O meu goleirão aí, bracinho de jacaré ajudando o Chelsea. A torcida do Chelsea canta. 1 a 0 pro Chelsea. Olha o cruzamento. Tirou o Nuno Mendes. Martel. Ficou com o Fred a bola, hein? Ficou com o Fred. Fica com o Lopes. O Chelsea todo fechadinho. Tá todo mundo atrás. O Ansufat é o mais adiantado e tá aqui perto também. Boa, Nuno Mendes. Cruzamento. Olha o cabeçada. Tirou. Quase deu pra gente ainda, velho. Quase. A gente vai fazer pressão aqui, hein? Vai dar o bote, Tommy. Mano, se o Tommy desse o bote ali, pegava a bola. Os caras vão vindo tabelando bem demais. Olha o chute. Pega o goleiro. De novo eles chegando. Dá uma brecada. Modric vai bater. Quase lei do ex. Pressão total deles. O Chelsea não consegue. O Nuno Mendes saiu bem demais. A gente faz a finta bonita. A finta em cima do 24 ali, ó. O cara vai e não deixa a gente escapar. Eles estão jogando na raça agora, mas o Tommy sai com a bola. Boa jogada do Nukunku. Que bolão. Lá vai o Lucas. Tem a chance. Vai bater. Gol. 2 a 0 pro Chelsea. E foi o que eu falei pra vocês, hein, amigos. O time deles veio pra pressão total no segundo tempo, porque eles precisam do gol. Então, ó. O espaço, né, que a gente conseguiu aqui atrás. O time deles bem adiantado. A zaga tava meio desorganizada. E aí, o Lucas tira do goleiro. Uma boa jogada do Nukunku. Pra fazer o segundo, hein. E olha quem vai entrando, mano. Ângelo. Caramba, o Ângelo recebendo oportunidade numa final de UEFA Europa League. Legal. Ele quase nunca entra. Eu acho que não lembro de ter entrado aí durante a temporada. Se jogou um ou dois jogos, foi muito. Vem o time de novo. Vamos tentar salvar aqui, não. Passa foi na dividida ali, perdemos na cabeça. Vamos. Modric, Modric, Modric. Boa. Ih, que devolução horrorosa, Martel. Quem chega agora? Driblou bonito. Tocou. Olha o chute. Boa. Cruzamento. Martel. Saiu mal. Martel briga. Hermoso deu tapa lá, né. Marcação fecha dois aqui em cima da gente. A gente consegue escapar aqui. Saímos da marcação alta e vira lá pro Nuno Mendes. Boa jogada. Passa Tomezinho. Bola pro Tome. Tome domina. Vai o Tome. Solta no Lucas. Lucas já toca no Nukunku pra fechar o gol. Pegou o goleiro. E o juiz acaba. O Chelsea conquista sem muita dificuldade, né. 2x0. O Fernandes até tentou uma pressão no segundo tempo, mas não conseguiu. O Chelsea leva mais um título na temporada. E tá aí o camisa 10 que voltou aí pra voltar a ser campeão. E também botar de novo o Chelsea aí na disputa por títulos. ele conseguiu isso conquistando títulos importantes. Os jogadores vão andando até o pódio perfilados pra erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani. Você não vê a hora de levantar a taça. E aí campeones. Tá aqui oficial, né. Do lado ali do título. A fotinho de terra, né. Fotinho pra botar no porta-retrato e guardar aí pro resto da vida. Cara, temporada em alto nível de Cordeiro e Chelsea. Acaba em prêmio, né. Aqui falando que ele foi jogador na temporada da Premier League. Cara, foi uma temporada sensacional, né. A gente vai dar uma olhada nos números aí agora. Mas antes tem a festa do título com os torcedores, né. Aí, ó. A gente conquistou três títulos na temporada. Premier League. Carabao Cup, se eu não me engano. Ou Emirates Cup. Depois eu vejo direitinho. Acho que foi a Carabao Cup, né. E a UEFA Europa League e os torcedores felizes da vida. A West Ham conquistou a Emirates Cup. Então a gente conquistou a Carabao Cup. Então vamos dar aquela passada geral. Na Premier League a gente termina com 86 pontos. 27 vitórias. 5 e 4, 6 derrotas. 63 gols marcados. Não tivemos o melhor ataque da competição. Gols aí abaixo de City. United, que eu tô vendo aqui rapidinho. E Liverpool. Mas a gente teve a defesa mais sólida com 23 gols tomados. Então a gente teve aí o melhor saldo positivo com 40. Foi uma campanha boa, né. O City nos perseguiu bastante. Mas foi uma campanha aí boa do Chelsea. E aí na Emirates Cup. O West Ham levou, como a gente viu. Na Carabao Cup a gente ganhou de 2 a 0 do Liverpool na final. O EF Super Cup e o Atlético de Madrid ganhou do Borussia Dortmund. Na Champions League. Olha o PSG sendo campeão, cara. Como é que foi isso, hein. O Borussia Dortmund ali, ó. Semifinal. Não lembro se os caras foram campeões temporada passada. Porque eles foram pra final da UEFA Super Cup. Mas eles chegaram aqui na semifinal. Mas quem foi pra final foi o outro Bayern. O Bayern Leverkusen. E o PSG ganhou deles na final. Na UEFA Europa League deu o Chelsea, como a gente viu. E na Conferência League deu o Manchester United contra o Monza. E bom, olhando aqui a artilharia. O Lucas foi artilheiro isolado da Premier com 32 gols em 38 jogos. E na assistência ele também foi o maior assistente com 18, né. Na frente do Folding que teve 14. Na Emirates o Lucas foi o artilheiro com 9 gols em 4 partidas. E quem teve mais assistência foi o Kim do West Ham. E também o Martel do próprio Chelsea. Na Carabao Cup o Lucas foi o artilheiro com 8 gols em 6 partidas. E terminou em segundo aqui na parte da assistência, né. O Zinchenko deu mais assistência com 3. Um a mais que a gente também. Torneio de pré-temporada o Lucas foi o artilheiro. E na assistência o NKU. E Champions League, olha só. Tivemos um empate na artilharia. O Ahri, não conheço ele do Mônaco. E o Gavi, sim, o Gavi foi o artilheiro também com 8 gols. Que doideira, né. O Mbappé ali com 7. E o ADMI com 7 também ali em 3ª e 4ª posição. E na assistência tivemos aqui o Berenguer. Dubai e Leverkus empatado com o Sinek. Eu não sei que time é aquele. Na UEFA Europa League, Lucas. Artilheiro com 13 gols em 13 partidas. E também o maior assistente com 9 em 13 partidas. E na UEFA a Conferência League. O Rashford foi o artilheiro com 8 gols. E o Lopes aí o maior assistente. Olhando então as estatísticas da temporada, mano. Olha isso. 61 partidas. 62 gols marcados. Inacreditável, né. Que coisa linda. Terminamos com uma nota média de 9.9 e 31 assistência. Cara, que números impressionantes, hein. Que que é isso, cara. É muita assistência e muito gol marcado, né. Bizarro. O Moreira foi o vice-artilheiro do time com 13 gols. O Fofana decepcionou, ao meu ver. Eu esperava muito mais dele. Ele começou bem, mas não se manteve tão bem. Apesar de ter participado bastante, né. 12 gols e 11 assistências. O cara que eu recritiquei muito também. Teve aí 8 gols marcados e 5 assistências. Até que ele também participou bastante. Inclusive, ele tem números melhores que o N com Q, né. Doideira. O Ansufat, 6 barra 6. Temos também o Hermoso aparecendo bem. Infelizmente, não jogamos com o Neymar, né. Cadê o Neymar? Cara, o Neymar simplesmente não jogou nenhum jogo. Cara, é o único. Acho que foi o único, tá. Cara, bizarro. Porque esse maluco aqui, ó. Ele tá emprestado. O Palmer. Então, ele não tava no time na temporada. O Neymar não jogou um jogo sequer. Caramba, mano. O Pochettino pegou um ódio dele mortal, né. E ele tem um overall até que, ok. O Moreira começou com 79, se eu não me engano. Até 78, eu acho. Mas o Neymar simplesmente não foi relacionado pra nenhum jogo. Até esse zagueiro de 75 jogou dois jogos. O goleiro reservaço de 18 anos jogou dois jogos. Ângelo. Já tá com 83 de classificação geral o Ângelo, mano. Olha isso. Mas só jogou três jogos o Ângelo. Williams, cinco jogos. Mano, todo mundo recebeu oportunidade. Menos o Neymar. Que bizarro isso aqui, cara. O Sterling jogou nove partidas. Só pra vocês terem uma ideia. Dá pra o Neymar jogar, hein. Caramba, mano. A gente termina aqui, então, com um valor de transferência de mercado de 208 milhões de euros, tá. E os nossos números total na carreira. 291 jogos. 216 vitórias. 35 empates. 40 derrotas. 248 gols marcados. E 161 assistências. A gente nunca foi expulso. Nessa temporada, a gente foi 17 vezes pra seleção da semana. Sete vezes o melhor jogador do mês. E tá ali o prêmio de jogador do ano, que é, no caso, referente à Premier League. A gente foi jogador do ano da Premier League. Ganhamos quatro títulos de liga no total, né. Ah, não. Só um negócio aqui. Esse melhor do ano aqui deve ser o melhor do mundo que a gente foi naquela primeira temporada, tá. Porque eu tô olhando a temporada geral. Daí eu vim aqui pra temporada atual nossa. Essa última temporada que a gente acabou de terminar agora contra o Fenerbah. E aqui tem os números e ali, ó. Melhor do ano, não. Então, esse melhor do ano aqui, no geral, deve ser a vez que a gente foi o melhor do mundo, tá. Então é isso, mano. Isso foi uma temporada impressionante. Fiquem ligados aí, porque vai ter continuação. Tô pensando a história do Brasil, o que que eu vou fazer a respeito. Talvez a gente não tenha o modo carreira jogador nos próximos dias. Porque eu vou pensar direitinho o que que eu vou fazer. Se a gente vai pra outro time. Provavelmente a gente vai continuar no Chelsea por uma temporada. Por conta aí do prêmio do melhor do mundo. Mas eu não sei se eu vou simular isso só pra ver se a gente, de fato, vai ganhar o prêmio. Ou se a gente vai jogar uma temporada inteira de novo com o Chelsea. Tô pensando nesses detalhes. Também a gente tá no final do ano, né, rapaziada. Dia 21 pra vocês hoje, né. Eu gravei um dia antes esse vídeo. Dia 20 pra mim, mas dia 21, o dia que estou publicando esse vídeo. Natal tá chegando. Espero que vocês aproveitem o máximo, né. Com seus familiares, com seus amigos. Que tenham um Natal aí maravilhoso. E no final de ano também. Devo falar mais sobre isso também em algum outro vídeo aí. Mas é isso. Então, eu não sei se a gente vai ter o modo carreira amanhã, depois de amanhã. Ou dia 26, 27, 28. Pode ser que tenha amanhã do nada. Não sei ainda. Só pra vocês não criarem expectativa que eu vou pensar direitinho o que a gente vai fazer aqui, beleza? Teremos vídeos com certeza no canal. Isso sim. Só que o modo carreira não garanto. É isso. Tamo junto e até mais.